Olá galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos continuar aqui o exemplo do nosso joguinho Yorsi do Event, a gente deixou assim né, movimentando para todas as direções, em ângulo né, vamos criar agora os nossos tiros, que é um objeto aqui, colocar as posições x, Y, tudo com 100, é para a gente testar né, o tamanho vai ser de 5x5, dois atributos ali com 0, e aqui, o nosso laço, a gente vai colocar o gráfico né, vai ser um retângulo preenchido, Rect Fill, desenhando o Buffer, as posições, tiro ponto X, tiro ponto Y, tiro ponto X mais o comprimento, tiro ponto Y mais a altura, belezinha, vou colocar aqui na cor amarela, para a gente destacar, e vamos fazer um teste, belezinha, está aí o nosso tiro, beleza, só que a gente tem que esconder ele né, ele só vai aparecer quando eu atirar, vou colocar aí menos 100, X e Y, vamos aqui para a função dos controles e eu vou estar corrigindo aqui a posição limite do nosso personagem, só pode ir até 60 ali, e até o fim da tela, para cima e para baixo, eu vou querer que ele entre por cima e saia por baixo e vice-versa, beleza, deixa eu arrumar aqui, vai ser 61, 61, 60 e 60, beleza, bom, agora a gente vai fazer o limite, né, ele atravessando a tela, se P1.Y for menor que a altura, né, a altura do personagem, quer dizer que ele passou lá para cima, então a gente vai voltar ele para baixo, eu vou passar o Y dele, vai ser igual a Screen, a altura dela, menos 10, vou fazer o mesmo, para quando ele estiver indo para baixo, quando o P1.Y for maior que a altura da Screen, né, Screen.H, mais a altura do personagem, né, mais o corpo dele inteiro, aí eu posiciono ele lá em cima, aqui é Y, né, vou colocar aqui em menos 30, tá, belezinha, vamos testar para ver, jóia, jóia, tanto para cima quanto para baixo, que nem o joguinho original, eu posso fazer na diagonal, também funciona, e é isso aí, beleza, bom, agora a gente vai fazer os tiros, né, tiro é mais chatinho, e se eu pressionar o espaço, por exemplo, eu vou verificar se o tiro, a força dele for falsa, né, e a chavinha for verdadeira, eu posso tirar, né, deixa eu criá-la aqui como estática, K, Y, de tipo boleira, ela inicia com o falso, beleza, bom, aqui, tiro.dir, ele vai ser igual a direção do nosso personagem, vamos preparar para que lado que o tiro vai ir, né, tiro.x vai ser igual a posição x do personagem, ou seja, eu atirei, o tiro vai lá para o meio do personagem, daí ele começa a ir para frente, para a direção que eu escolher, ponto x mais 26, né, para ele ficar bem no centro, e tiro.y mais 24, vamos testar para ver, ainda não, né, só para ver se ele se escondeu, bom, aqui, eu vou habilitar nossa travinha, se eu estiver segurando o botão para ele não disparar, então, tiro.x, se ele for menor que menos 10, né, ele está escondido na tela, não apareceu ainda, ou se ele for maior que a screen, está escondido para frente, ou se ele estiver escondido para cima, ou se ele estiver escondido para baixo, se isso aconteceu, né, screen.y, eu tiro o ponto power, ele vai passar a ser zero, então, posso tirar agora, else, caso não, a gente vai entrar no switch, são muitos casos, né, em várias direções aí, bom, se a direção for zero, a gente sabe que é para frente, né, se eu colar todos aqui, a gente vai fazendo, sempre finalizando com break, então, beleza, tiro.x, mais, igual, a velocidade do nosso tiro, vou colocar aqui, já criei a variável aqui, né, ela é 30, então, ele vai andar em 30 para frente, colocar todos aqui, se for um, também, se for dois, e a posição y vai estar descendo, né, ele vai subir o personagem, se for três, menos vel, se for quatro, menos vel, se for cinco, o x vai estar movimentando, se for seis, o y vai estar movimentando, tem mais um caso ainda, tem bastante, tem sete agora, são as diagonais, né. Beleza, vamos criar aqui, desbloquear a trava, né, então, agora eu posso atirar, mas, se o botão space estiver sendo pressionado, ele não vai atirar mais, então, eu vou passar o ky para a falsa, beleza. Vamos testar, agora sim, está atirando para frente, para baixo, para cima, para trás, só que ele não atira em diagonal, eu tenho que fazer a diagonal ainda. Então, aqui é o seguinte, a posição um, eu vou estar fazendo ele subir, né, menos y, vai subindo. A posição três, também vai subir, ele está subindo para trás, aqui ele vai estar descendo e para trás, e por último, ele vai estar descendo e para frente. Joia, joia, tanto para frente, para trás, para cima, para baixo, quanto para as diagonais, né, as quatro diagonais aí. Bacana? Eu só vou poder atirar de novo quando o tiro sumir, né, senão ele vai reaparecer antes de sumir. Agora a gente vai fazer o nosso inimigo, né, a colmeia ali. Vou chamar aqui de bloco. Vai ser um vetor, deixa eu criar constantes aqui, para a gente colocar o tamanho do vetor, né. Vai ser de 8 por 18. Pode pôr 8 por 18 aqui também, é bobagem. Mas vamos deixar assim. Constante sempre de maiúsculo, né, é um padrão. B, H e B, W. Eu vou criar uma função para a gente controlar ela, muita coisa de colmeia, tipo void. A funçãozinha aí. Aqui eu vou criar uma variável para a gente colorir o nosso inimigo, chamar de enemyCore. Começa com 0, depois a gente usa isso. E aqui a gente vai gerar um mapa para fazer o desenho da nossa colmeia. Ele tem o tamanho do PH, né, de 8 por 18. Eu vou fazer uma pinha aqui com bits, com boleano. 0 não aparece nada, 1 vai aparecer o desenho. Deixa eu colar tudo isso aqui para a gente já fazer. Depois eu deixo na descrição para o pessoal copiar. Beleza, aqui a gente vai fazer um laço for, vai contar de 8 por 18, né. B, H e B, W. A mesma coisa aqui para o J. Beleza. Aqui a gente vai estar exibindo os nossos blocos. A posição X dele vai ser tudo aqui dentro, né. J vezes 20, mais a posição 639, lá no fundo. A posição Y vai estar de 20 em 20. Começando com 50. O tamanho e a altura dele é de 20 por 20. E o power vai ser quando o mapa for verdadeiro, né. Vezes 10. Então vai ter 10 de força. Por isso que eu coloquei como inteiro. Beleza. Só que eu já configurei tudo. Bom, agora a gente vai chamar a nossa função da colmeia. Vamos colocar tudo dentro dessa função para ficar mais organizado. Tipo void. Colmeia, sem parâmetro. É um procedimento, na verdade. Aqui ele vai fazer uma leitura do nosso mapa. Vou estar desenhando com retângulos, né. São bloquinhos. Aqui é a posição X, Y, X mais W, Y mais H. Aqui eu coloco as cores. E conforme o power vai estar diminuindo, as cores vão estar mudando, né. Então você atinge ele. Ele muda de cor. Aqui não tem no original. Só pode tirar para deixar a cor direto. Finaliza aqui. E vamos fazer um teste para ver. Ah sim. Escrevi bloco de tudo maiúsculo. E ali eu coloquei bloco. Com a ajudante de pedreiro. Vamos testar para ver. A caninha. Tá aí a nossa colmeia. Como no joguinho original. Só para o pessoal ter uma ideia de como é difícil mexer com o jogo de Atari. Eu só fiz uma abelha. E uma colmeia. A gente já escreveu pra caramba aqui. Então é por isso que o pessoal não faz igualzinho, né. Não faz muito jogo de Atari. Eu vou criar duas variáveis boleanas aqui, né. Anima e UpDown. Na verdade o Anima já está ali. Só vou tirar daqui do local e vou colocar ali no global. Vamos utilizar aqui dentro da colmeia. Então vai ser o seguinte. Eu quero fazer ela subir e descer, né. Se o UpDown for verdadeiro. Eu vou subir todas as posições Y dos nossos blocos. De todos. Eles vão estar subindo de 3 em 3. Caso não. Caso o UpDown seja falso. Eles vão descer, né. Y mais igual a 3. Belezinha. Vou testar para ver. Já é joia. Está descendo porque é falso. Mas ele não vai subir. Eu tenho que fazer ele subir. Então eu vou vir aqui embaixo. Nesse caso a posição dele chegou lá onde eu quero. A posição de quem? Vou escolher o último bloco, né. O bloco BH-1. O último bloquinho. Quando ele chegou lá embaixo. E ele for maior que o comprimento da tela, né. Chegou no fim da tela. Eu também tenho que verificar se o UpDown é falso. Eu vou passar ele para verdadeiro. UpDown igual a True. Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa para quando ele estiver lá em cima. Só que agora é o primeiro, né. É o 0, 0. Se ele for menor que 0. Ele subiu até o fim. E o UpDown for verdadeiro. Ele vai passar a ser falso. Aí. A colmeia vai começar a descer. Ou subindo, lembra. Já é a joia. Está funcionando aí, ó. Subindo e descendo. Bacana? Bom, vamos fazer mais alguma coisa aqui. O nosso inimigo. Também de ChipBlock. Podia ser Box, né. Então, beleza. Vou começar ali com 7, 4, 6. 100, 54. Por 63. Beleza. Os demais atributos a gente vai usar depois. Vamos vir aqui no desenhos. E a gente vai cuidar do inimigo aqui. A gente pode fazer uma função e colocar tudo dentro da função, né. Joia, aqui temos a imagem. Temos o buffer. A posição WX e WY é tudo 0. Que é o primeiro desenho. Posição XY do inimigo. A altura e a largura dele. Joia, joia. Apareceu ali. Temos o nosso inimigo. Como a gente vai fazer ele seguir a colmeia? Simplesmente eu vou passar a posição Y do inimigo. Para o bloquinho do meio da colmeia. Ok? Mesmo assim ainda não vai ficar igual. Então, eu vou ter que adicionar 8. Beleza? Estou fazendo fora porque depois, quando ele atirar, eu não quero fazer ele subir e descer, né. Joia, joia. Funcionando. Está seguindo a colmeia aí. Nosso joguinho. O pessoal vê como é complicado, né. Tem 3 personagens agora e a gente já escreveu pra caramba. Bom. Vamos pintar o nosso inimigo. Eu não sei se eu já mostrei como fazer isso. A gente utiliza a função Flute Fill. Que é a mesma coisa do balde de tinta do Pint. Isso é pra bitmap, né. E Mg. A gente vai escolher a posição do nosso desenho, que é 0 por 20. Como se você estivesse colocando a cor do balde de tinta do Pint nesta posição, né. Em cima do desenho. Então tem que ser uma cor só. Make Call. Eu vou escolher a cor aqui. Vou colocar o nCore. 10, nCore e 25. Belezinha? Bom. Aqui como ele é a cor preta. Já pintou ele de preto. Nosso inimigo. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer ele ficar piscando e trocando de cor, né. Que nem o original, mais ou menos. Tem que achar as cores certas. Quando o nCore for maior que 200, ele volta a ser 0. Então ele vai ficar trocando de cor sem parar. Eu vou colocar aqui nCore mais igual a 15. Ele vai estar ganhando 15 a cada ciclo. E trocando de cor sem parar. Vamos testar pra ver. Joia, joia. É isso aí. Tira, tirando pra todas as direções. Em diagonal, se movimentando em ângulo. E o nosso inimigo aí. Se movimentando e trocando de cor. Bacana? Fizendo bastante coisa aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Quem gostou, dá um like. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.